Atenção, vamos para a cobrança do escanteio. Luciano mandou para a área, o árbitro está parando, pênalti. Parece um jogo normal, né? Volta o lance. Vai chegando para a cobrança o padre Luciano. Tenha fé, padre, se Deus quiser vai ser um bom cruzamento. Levantamento para a área, o padre de Ormara é derrubado, pênalti. E aí, autorizado, partiu, bateu, gol! Padre Luiz Antônio, que bênção, hein, padre? Reparou? Ainda não? Dá uma olhada no mascote. Tá em dúvida? Então escuta só o grito de guerra. Ops, perdão, de paz. É, essa partida você não assiste todo dia. Antes da bola rolar, teve até... Pai, filho e espírito do campo, amém! Irmãs boleiras, freiras tietes, presidente dando ultimato. O Lima está proibido de fazer gol hoje nos padres. Na realidade, ele ia jogar de goleiro, mas ele vai jogar uns minutinhos aqui, mas está proibido de fazer qualquer gol hoje. E aí, Lima? Aí eu tenho que chegar ali na cara do gol e passar a bola para o companheiro, senão eu vou ser multado. Valeu! O artilheiro cumpriu a promessa. Os titulares do Joinville, reforçados com o Ramírez do Chelsea, de cara fizeram 5 a 0. Aí o pessoal, pra não ficar de mal com Todo Poderoso, deu aquela afrouxada. Quem agradeceu foi o iluminado Camisa 9. Aqui o padre artilheiro, muito assediado pela imprensa nessa saída do gramado, falando a respeito desses dois feitos. E é uma experiência muito legal estar jogando aí com o Jack. Padre, antes de balançar a rede ali, teve um lance que o senhor perdeu uma grande oportunidade e a gente captou que soltou um palavrão. Hoje, Deus perdoa? Com certeza, Deus perdoa o sinal e eu confesso com os meus amigos padres aí. Mas eu fui sem intenção, porque realmente nem percebi ter soltado o palavrão. Não sei se teve confissão no vestiário, mas bate-papo durante o intervalo rolou. Estão dizendo que é o Taiti da Copa das Confederações o nosso time aí. Por isso, claro, conversamos bastante. A última ordem é atacar, atacar. Dá uma aliviada. Além de treinar um pouquinho, respeitar os padres, porque é eles que vão nos dar a benção pra nós subirmos. Arturzinho, Arturzinho. É pecado mentir. O próprio treinador entrou em campo e sem piedade guardou o dele. Saiu um gol atrás do outro. A irmã tentou, sem sucesso, ajudar. Terminou assim, mas ninguém estava preocupado com o placar. O mais importante aí é a iniciativa que tiveram de fazer essa partida, beneficente, e a torcida de ter comparecido. Isso aí que é o mais importante. Sem dúvida, Ramiro. Mais de 18 mil pessoas lotaram a arena. 100 mil reais foram arrecadados. A verba será investida na ampliação do abrigo social Madre Tereza de Joinville. É uma obra de 1.500 metros quadrados, estimada em mais de um milhão de reais. Toda a renda será revertida para o término desta construção. Foram os dois gols que mais me deixaram feliz na minha vida, que eu tomei. Pra você! Thank you! A CIDADE NO BRASIL